Olá, boa noite. Você está na NBR TV do Governo Federal. O acesso gratuito a livros e espaço para estudo oferecidos pelas bibliotecas públicas municipais não é realidade em todos os municípios brasileiros. Pesquisa do Ministério da Cultura revela que 420 municípios ainda não possuem espaços públicos. O edital Mais Cultura, lançado hoje, vai ajudar estados e municípios na criação, ampliação e inovação dos espaços. A Biblioteca Pública Machado de Assis tem um acervo de 35 mil livros, a maioria deles doados pela comunidade. A biblioteca atende diariamente 500 pessoas entre estudantes de ensino médio e vestibulandos e pessoas como Ronaldo, que se prepara para o concurso público. Eu tenho vários livros, né? São fábio, oferta de livros, por isso que ela é muito boa. Todas as pessoas estão aqui, geralmente, todos os dias, mas são muito boas, né? Ela é aberta, geralmente, de segunda a sábado e eu tenho a oportunidade de estudar aqui. Já está meio dia. Apesar de atender toda a comunidade, a biblioteca tem deficiências para atender tantos usuários. Todo processamento técnico é feito manualmente, todo atendimento também é feito manualmente. Nós não somos ainda informatizados. A falta de acervo é uma das preocupações do Ministério da Cultura. A pesquisa divulgada revela que 25% das bibliotecas públicas do país possuem 10 mil livros. A grande maioria, este número não ultrapassa a 2 mil exemplares. A pesquisa divulgada pelo Ministério da Cultura revela também que 420 municípios brasileiros ainda não possuem espaços públicos. Esse índice representa 8% das 5.565 cidades em todo o país. O Ministério da Cultura vai investir, ainda este ano, mais de 300 milhões de reais em novas bibliotecas. A meta do governo federal é dotar cada município brasileiro com uma biblioteca pública até o final do ano. Então, nós estamos trabalhando sem descanso, em parceria com esses municípios, para que eles recebam essa biblioteca e fazer assim com que todo município tenha esse equipamento cultural tão importante para o nosso desenvolvimento. Para modernizar os espaços já existentes e criar novos, o Ministério da Cultura lançou hoje o edital Mais Cultura de apoio às bibliotecas públicas. Os estados e municípios podem pedir recursos apresentando projetos. As inscrições terminam em 15 de junho. O Ministério da Cultura de apoio às bibliotecas públicas.